Estou esperando para gravar outro vídeo, e aí eu olhei para cá, porque no dia anterior a lâmpada do sacrário tinha queimado. Então eu olhei para cá novamente para ver se ela estava acesa ainda, porque... Aliás, esse dia anterior é ontem, anterior a este vídeo que eu estou gravando. E aí a lâmpada tinha queimado, e o padre foi ver, aconteceu a missa, tudo mais, isso foi no domingo de manhã, e aí depois da missa o padre foi ver a lâmpada do sacrário para ver se ela estava mesmo apagada. Aí ele só fez enroscar um pouco e ela acendeu novamente. E aí quando hoje, é segunda-feira, no dia seguinte, eu vim aqui gravar um vídeo, estava preparando tudo certo, aí eu lembrei de falar sobre esse fato para vocês, sobre o que deve fazer caso isso aconteça. E aí eu olhei para cá para o sacrário, também que eu lembrei do dia anterior, que tinha queimado, para ver se ela estava acesa. E olha só, está apagada. Então, se vocês sabem o que fazer quando a lâmpada do sacrário apagar, porque essa daqui é uma lâmpada elétrica, que pode queimar, não é lâmpada a diesel. Algumas, a maioria, e é bom que seja a diesel, porque se for embora a luz, alguma coisa do tipo, não há necessidade de ter um gerador, etc. Algumas igrejas têm um gerador também para a lâmpada do sacrário, mas outras não. Então ela está apagada. O que eu fiz aqui agora era para ser acendidas as velas, mas aí eu peguei e acendi, procurei outra lá na sacristia e acendi. Deixa aqui, próxima. Claro que não vou, não vou deixá-la acesa todo o tempo aí, né? Aliás, eu vou até tirar do sacrário, vou colocar no altar, porque pode ser que tenha uma pessoa aqui que com certeza sabe mais do que eu e me excomungue aí nos comentários. Então eu vou deixar aqui. E aí, o que a gente deve fazer quando a lâmpada do sacrário acabar, a queimar ou então for embora a luz? Isso que eu acabei de fazer, acender uma vela para que as pessoas saibam que ali ainda tem a reserva eucarística, porque a lâmpada do sacrário serve para exatamente isso, para dizer que o Santíssimo está no sacrário. Nesse caso em que não tem ninguém na igreja, não haveria, não tinha necessidade de eu acender a vela, mas como estou aqui, pode ser que alguém chegue aqui, as pessoas que vão limpar ou então trocar as flores, etc. Aí para elas saberem que o Santíssimo está lá, porque a primeira coisa que ela vai ver vai fazer o seguinte, ó, tem ninguém na igreja e porque a vela está acesa? Ela vai olhar ao redor e vai perceber que a lâmpada do sacrário não está acesa, logo vai perceber o porquê dessa vela acesa. E aí tá, quando por exemplo estiver faltando 10, 15 minutos para a missa, normalmente aqui a gente costuma rezar o texto, aqui nessa parte aqui, com o microfone, o padre, são dois padres, no dia de semana, um padre reza o texto com os fiéis e o outro fica atendendo confissões lá no confessionário. Por exemplo, a gente começa 30 minutos antes, estiver faltando 15 minutos para a Santa Missa e aí vai embora a luz, o que a gente deve fazer? Primeiro você corre para dentro da sacristia, ou se você não estiver com o isqueiro, você pega o isqueiro e acende as velas do altar. Aí tá ok. Agora, se dentro da missa for embora a luz, o que a gente deve fazer? Pegue o seu celular ou então uma lanterna e fique focando para o sacerdote. Se você não tiver um celular perto e nem uma lanterna por perto, pegue uma das velas do altar e leve para perto do missal, porque a luz vai iluminar ali as folhas do missal e o sacerdote vai poder continuar as orações. Outra coisa também, deixa eu ver... Tá, aí, nesse caso aqui, que o padre não está na igreja e tudo mais, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar acesa até eu ir embora, eu vou apagar, porque lá com certeza vai acabar do mesmo jeito. E amanhã, quando o padre vier, ou então, não sei, outro dia, hoje é tarde ou mais de tarde à noite, não sei. Quando eu encontrar com o padre, ou então eu mando mensagem e ir para avisá-lo que apagou novamente a lâmpada do sacerdote. E é isso, tá? É só uma curiosidade que vale a pena saber. Paz e bem.